Foi próxima a entrada da comunidade de quilômetro 20, interior de Francisco Beltrão. Três pessoas estavam nesse Fusca com placas de Nova Esperança do Sudoeste. Um dos ocupantes, Elvírio de Souza, há 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista Nilson da Silva e o passageiro Juvelino da Silva sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital por equipes do SAMU e bombeiros. Segundo informações do motorista da carreta, que bastante abalado não quis gravar entrevistas, o carro vinha sentido Francisco Beltrão e ele fazia o sentido contrário. Ainda de acordo com ele, o carro fazia zigue-zague na pista e, nesse ponto, o motorista fez menção de entrar em uma estrada vicinal, mas retornou para a pista quando bateu de frente com a carreta, que estava vazia. Segundo o motorista, se tivesse carregada, poderia ter passado por cima do carro. Após o trabalho da perícia, o corpo de Elvírio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.